Muito bem, nessas três rodadas, Cruzeiro vai bem toda vida, hein? Cruzeiro e Tupinambás, o Cruzeiro bateu o Tupinambás por 4x2. O próximo confronto, Cruzeiro e América. Domingo, dia 9 de fevereiro, às 4 horas da tarde. Cruzeiro e Vila Nova, o Cruzeiro ganha de 1x0. Cruzeiro e Boa, o Cruzeiro ganha de 2x0. Lá vai o Cruzeiro com tudo nesse campeonato. Lembrando que a Copa do Brasil, o Cruzeiro enfrenta o São Raimundo, hein? É quinta-feira, dia 13 de fevereiro, às 9h30. E depois, tá marcado aqui os próximos jogos do Cruzeiro, como você pode estar acompanhando aqui. Patrocinense e Cruzeiro, dia 16 de fevereiro. Também esse Cruzeiro, 22 de fevereiro. Cruzeiro e Berlândia, 1º de março. Atlético Mineiro e Cruzeiro, dia 8 de março. É o clássico, hein? Cruzeiro e Coimbra, dia 15 de março. Cruzeiro e RT, 22 de março. E Caldense e Cruzeiro, 31 de março. Todas as horas, os horários estão no horário de Brasília. Muito bem, tá aí as notícias do Cruzeiro, pra você que gosta e ama o Cruzeiro Esporte Clube. Até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau. Aqui direto do canal do Comandante, Comandante Miguel.